Então se prepare, porque quando o leão fugir Se prepare Se prepare, porque o leão fugir 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 O leão fugir Se prepare, porque 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 o leão fugir Se構 claro Se prepare E glória, e perdão liberar Toda a vida que eu conheço é lá Que essa igreja, essa é a nossa comunidade Essa é a nossa comunidade Que é a vida, a vida, a vida E a vida, a vida, a vida Diante da paz, a paz E a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida, a vida 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 Mas você vai profetizar, amor A igreja que adora é uma igreja Que é embaixador do Senhor Jesus nessa terra Deixa eu te dizer, você representa o meu aqui E quando você entra em suas mãos A palavra do Senhor diz Rendem as mãos, rendem as mãos no santuário Para proclamar a grandeza dos feitos do Senhor E é isso que você vai fazer agora Porque o diabo está achando que ele é novo de alguma coisa Mas a nossa cidade, os três rios É do Senhor Jesus E essa protestagem, ela vai cair no nome de Jesus E todo o principado conhece ela Quem é a noiva do Senhor Jesus nessa terra Então a nova de Jesus Erga a sua mão agora E vamos proclamar E o Senhor Jesus nella terra E o Senhor Jesus qui E o Senhor Cristo Amém. Amém. Amém.